O mundo que você conhece não existe mais. Sua família, amigos e vizinhos se foram. Lá fora, criaturas horripilantes semelhantes a zumbis perambulam pelas ruas. E se você respirar seus esporos, você se torna um deles. E se isso não bastasse, facções humanas se formaram e querem você morto, ou algo pior. Felizmente, isso é apenas um universo fictício do popular jogo e agora série de TV The Last of Us, e isso nunca poderia acontecer. Certo, certo. Será que um cenário como esse poderia acontecer um dia? E se você fosse infectado? E como você sobrevivere nesse novo mundo? Este é o que aconteceria. E aqui está o que aconteceria se os cordyceps fossem fungos que podem controlar insetos e transformá-los em zumbis. Isso acontece quando um esporo pousa no inseto e se enraíza em seus músculos. Os esporos então controlam o inseto e o levam para um novo local onde podem se reproduzir. O inseto morre, mas são infectados e o ciclo continua. E em The Last of Us, esses cordyceps podem infectar humanos, produzindo monstruosidades de cabeça de cogumelo conhecidas como clickers. Ah, e você também tem suprimentos como comida e água em níveis críticos, sem mencionar um colapso completo da sociedade. Então, como você vai superar isso? Se vivêssemos em um mundo onde esporos transportados pelo ar pudessem nos infectar, as cidades se tornariam os lugares mais perigosos onde você poderia estar. Tenha uma máscara de gás à mão, porque túneis de metrô, passagens subterrâneas e sistemas de esgoto rapidamente se tornariam um terreno fértil para os infectados. Aqueles em áreas rurais ou pequenas cidades teriam a melhor chance, pois estariam mais distantes do epicentro e seriam capazes de responder para se proteger. E isso pressupõe que a forma de infecção seja por esporos, mas mesmo que sejam tentáculos, como vemos no programa, as mesmas regras se aplicariam. Regiões mais frias agora, Agora, se você estiver em uma região mais fria, como o Ártico, você teria sorte. Os esporos não seriam capazes de se reproduzir ou sobreviver devido ao clima frio. Aqui é onde você teria a melhor chance de restabelecer uma civilização. No entanto, seu único inimigo neste mundo não seria apenas o fungo. No mundo sem lei de The Last of Us, Outros seres humanos não podem ser confiáveis cegamente. Saqueadores e invasores podem estar esperando para se aproveitar de você e roubar seus recursos. E seus tacos de golfe? Agora, os sobreviventes seriam forçados a estabelecer algum tipo de rede de comunicação para se encontrar, pois nossa melhor chance de enfrentar uma horda de infectados e reunir comida e recursos é formar grupos. Pequenas vilas fortificadas podem ser construídas. Embrando alguma forma de civilização, mas nunca seria como antes. E isso pressupõe que você tenha chegado até aqui sem ser infectado. Mas e se você acabasse respirando esses esporos? E se você fosse infectado? Bem, eu sinto em dizer, mas você não seria imune como ele nesse cenário. É provável que, à medida que o fungo ataca seu corpo, você começaria a sentir alguns sintomas que provavelmente já sentiu antes. Febre, dor abdominal, fraqueza e vômitos são todas possíveis consequências. Você também pode perceber que está ficando deprimido, pois os cordyceps podem afetar seus níveis de dopamina. Conforme o tempo passa, o fungo começaria a dominar seu sistema nervoso. Mas isso não aconteceria em questão de horas. Quero dizer, como você é muito maior do que um inseto, levaria meses para os cordyceps finalmente assumirem o controle. Mas enquanto isso acontece, o fungo se espalharia por seus braços e pernas. Quando se espalha o suficiente em seu corpo, ele pode controlá-lo. Você poderia tentar o seu melhor para resistir, mas uma vez que estiver dentro de você, não há realmente nada que você possa fazer. Quero dizer, seu cérebro ainda estaria funcionando, mas você não teria controle sobre o que faz com ele. Sim, afinal, o objetivo principal dos cordyceps é se espalhar o máximo possível. E para fazer isso, ele o prenderia em uma área fechada para crescer, se espalhar e liberar mais de seus esporos, esperando infectar outros. Após algumas semanas, você morreria naquele local, como o Chambler de The Last of Us. O GH, eu odeio aquela coisa. E agora que você está morto, o fungo cordyceps pode continuar se espalhando, transformando você no que é conhecido como um corpo frutífero. É quando os esporos e fungos começam a sair de você. Sim, eles sairiam de todos os lugares que não têm ossos duros bloqueando o caminho. Quanto mais tempo você ficar assim, mais você se tornará uma monstruosidade que gera esporos. Quão possível é isso? Ok, mas quão possível é isso, realmente? Bem, The Last of Us coloca uma teoria de que se os fungos evoluíssem para resistir a temperaturas mais altas, poderiam infectar os humanos. E no programa, isso realmente acontece. Mas o quão provável é isso? Bem, atualmente, os fungos cordyceps precisam de uma temperatura entre 20 e 30 graus Celsius para sobreviver. Felizmente para você, a temperatura do corpo humano está mais próxima de 37 graus Celsius. O que significa que os cordyceps não seriam capazes de resistir ao calor do seu corpo? Ufa! Mas e se os cordyceps conseguissem sobreviver em temperaturas mais altas? Bem, você ainda estaria seguro. Isso ocorre porque nossos corpos são muito mais complexos do que o de uma simples formiga, e nossos sistemas imunológicos são muito mais fortes. Ótimo! Parece que você é imune, assim como a L. Sim, você pode ficar tranquilo sabendo que não se tornará um zumbi por causa dessas coisas. Mas e se, em vez de se transformar em um zumbi, houvesse um apocalipse zumbi completo? Urg! Bem, essa é uma história para outro, e se...